Isaac Produções Feliz Esse teu sorriso de menina É pura adrenalina Eu gosto de beijar você Do jeito que eu sei fazer Pra te satisfazer Te ver sorrir É tão lindo, pois a gente faz amor Nos abraços de beijos Seu riso é incansador Essa sua alegria de dizer Que falta cada dia De querer menina Corrindo pra ti Material demonstrativo Isaac Produções Esse teu sorriso de menina É tirado sério Te faço graça só prazer Ele em teu rosto Nascer Bem gosta de trazer Te ver sorrir É tão lindo, pois a gente faz amor Nos abraços de beijos Teu riso é incansador Teu riso é incansador Essa sua alegria de dizer Que me faz cada dia Te querer menina Corrindo pra mim É tão lindo, pois a gente faz amor Nos abraços de beijos Teu riso é incansador Essa sua alegria de dizer Que me faz cada dia Te querer menina Corrindo pra mim Isaac Produções Castanhas Acabar Capas Crescia Crescia Acabar Corrindo pra mim Jacinto Rip Crescia Carola Tempo Tego Cuidado Carola Lisboa